O que foi? Ted tá tirando seu couro, né? Acha que eu gosto de voltar tarde? Eu tô me matando de trabalhar. Tudo bem. Desculpe. Eu peço desculpas. Desculpe. Foi um dia longo. Ah, eu encontrei a Jill Martin hoje. Gary faz 40 anos no sábado. É? Ela nos convidou para a festa. E o que você disse? Que nós vamos. Tá brincando. Por quê? Você gosta do Gary? Mas não quer dizer que eu quero passar a noite de sábado com ele. Eu achei que você ia querer. Eu não acredito. Tudo bem. Eu ligo pra Jill e digo que nós não podemos. O que você tem hoje? Parece que tá querendo puxar briga. Sobrenatural. Sobrenatural.